Agora, ciclismo à Câmara Municipal do Sal promoveu este domingo provas de ciclismo de estrada e BTT, competições para comemorar o mês do desporto e que contaram com a participação de atletas locais e de outras ilhas. Com arranque na rotunda do aeroporto em Espargos, a prova de estrada contou com a participação de 10 ciclistas, três do Sal, dois de São Nicolau, dois de São Vicente, dois de Santo Antão e um da Praia. Os atletas entraram em força na prova que tinha um percurso de 128 quilómetros, que incluía duas voltas a Santa Maria, a primeira passando por Palmeira e quatro voltas a Pedra de Lume. Logo na primeira volta, cinco ciclistas começaram a distanciar-se dos demais e mantiveram-se no pelotão da frente por muito tempo. Mas nas duas últimas voltas a Pedra de Lume, os atletas que viriam a ocupar o pódio ficaram sozinhos na disputa e a distância entre eles foi aumentando à medida que se aproximavam da meta. Eliezer Soares, da região desportiva do Sal e vice-campeão nacional, foi o primeiro a chegar, levando a melhor sobre o bicampeão nacional Nélio Cruz, de São Vicente. Na terceira posição ficou o Ruben Júnior, de Santo Antão. Foi duro e os anos fui 32 quilômetros mais do que o costume naquela prova que não tivemos ali na sala. Não aumenta a quilometragem para não poder bater, bater, acostumar e entrar no contexto internacional, principalmente na África, que é nosso objetivo, né? Me tive treinado durante as últimas duas semanas, me tive um derrote duas semanas atrás na São Vicente para campeão de Cabo Verde. Então, fui bastante duro de digerir, né? Me preparar forte para as provas. Não consegui ser superior e ganho. Já era esperado que a prova talvez seja difícil, claro. Este dia ali, por acaso, eu andava a preparar a coisa que era para ele. Mas, por acaso, hoje ele foi mais forte, não pode dizer assim. Ele conseguiu largar mais ou menos um quilômetro antes de meta. Mas, prova foi muito bom. Na prova de BTT, competiram seis atletas. Patrício Fernandes do Sal revalidou o título. Vadineves de Porto Novo, Santo Antão, ficou em segundo lugar. E em terceiro, Cleiton Delgado, também da Ilha do Sal. Estas provas de ciclismo de estrada e BTT foram promovidas pela Câmara Municipal do Sal, enquadradas nas comemorações do mês do desporto. Segundo o vereador Euclides Silva, o objetivo foi prestigiar os campeões locais. Não vos é questão de, junto também com a Sessão Regional de Ciclismo, trazer-se prova de ciclismo, tendo em conta que hoje, atualmente, não tem um dos grandes campeões de Cabo Verde na modalidade. Não vos é questão de trazer-lhe de passar-lhe, também aqui para não dar-lhe um prémio, porque dele, de Porto de Competir, para que esteja a zona dos milímetros de passar, sendo Porto de Competir e não ir na Nausília, como ela já tinha sido feita na Semana de República. Foi desse objetivo, trazer ciclismo, trazer BTT, também massificar, nesse caso, exigir a prática também de BTT, mas também dou um prémio ao nosso grande campeão, Eliezer, e trazer ciclismo, trazer outros ciclistas, também todo Cabo Verde, para eu ir em competir ali na Jetsan.